Bom dia, 22 de setembro, o programa da comunidade, mais uma vez está de volta com muita informação, muita notícia. Oi, Priscila. Está tudo bem? Eu estou aqui. Tudo tranquilo, tudo bem, Priscila. Você está aí? Eu estou aqui. Bom dia para você. Bom dia, Walter. Bom dia para você de casa também, que acompanha o programa da comunidade nesta quarta, nesta quinta-feira, nesta quinta-feira. É que o trabalho é tão longo, né, Walter, que a gente até se confunde. Mas hoje é quinta-feira, Walter. Ó, grande beijo para você que acompanha a gente aí no interior do Amazonas. Grande beijo para você que mora aí no São Lázaro, no Morro da Liberdade, na Santa Luzia, no Educandos, Colônia Oliveira Machado, que é os bairros aí da Zona Sul que estão em peso assistindo aqui o programa da comunidade. A área central da cidade também, Aparecida, tem ali a Matinha, todos os bairros, Santo Antônio, Santo Agostinho, todos os bairros acompanhando nesse exato momento aqui o programa da comunidade. São 10 horas e 53 minutos. Tem outros bairros também, né, Priscila? Exatamente. Tem a Compensa, tem o bairro da Alvorada, tem aí o Santo Agostinho, a Zona Oeste ali que não perde o programa da comunidade. Está ali o Valparaíso, o Josemar está falando. Josemar, tem alguém especial no Valparaíso, Josemar? Não entendi o porquê do, né, de estar falando aqui da comunidade e acho que ele pode explicar isso para a gente depois. Eu posso falar também, posso intervir por ele e falar o porquê do Valparaíso. Porque do Valparaíso tem muita gente legal, muita gente bacana que assiste o programa da comunidade. Tem a Dona Maria que trabalha lá no comércio do seu Antônio. É ali na rua, como é naquela rua? É a rua 10, 10 de junho, lá do Valparaíso. Inclusive a gente vai falar sobre uma dificuldade que eles estão enfrentando lá, sobre infraestrutura. Então a todos aí, ó, do Valparaíso, Dona Geralda, o seu Valdo, que trabalha com tapeçaria. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de vocês. E não tem só o Valparaíso não, viu gente? Tem o Jorge Teixeira também, Jorge Teixeira, os nossos amigos aí da Avenida Itaúba. E a gente não pode esquecer também da galerinha do vôlei noturno, da pracinha lá da Lagoa Verde. Ah, essa turma. E a gente manda um beijo coletivo, eu gosto de mandar um beijo coletivo. É, olha só. Só o meu não dá não, Valparaíso. Eu quero explicar o seguinte, essa turma do vôlei, até aí, ó, aqui atrás, aqui, ó. Essa turma do vôlei, essa aí é o nível que eu chamo pra ele, o nível B. Por quê? O nível A é a turma galera que... Peraí, mas não. É o nível B, a galera menor e tal, que é mais, que é um pouco mais caminhando. Mas aí, tô falando aqui, olha só, tô falando aqui que a bola só vai no voto porque ele é o pereba. A história é essa aí, hein? Eu sou o tio da turma. Tá aí a galera do vôlei lá da pracinha. Um beijo, galera do vôlei, a gente aproveita também. Ficar, Rui Mendes? Rui Mendes, olha aqui, olha pra mim, Rui Mendes. Hoje é aniversário, sabe de quem, Walter Frota? Quem, quem? Do cinegrafista mais alto da TV em Tempo. E aí, é claro que não tem como errar quando a gente chama, né, quando a gente fala do cinegrafista mais alto da TV em Tempo. Olha que eu tô de salto alto, mas ele é muito mais alto ainda, mesmo eu estando de escada. Quem é, Walter? O nome dele é Anderson Tavares, mais conhecido como Anderson Baixinho. E olha o filho dele com quantos anos? Você tá com um ano, pô. E já tá maior do que ele, né, Walter? Tá maior do que ele. Um ano, né? Como é que pode? Daqui a pouco esse moleque vai pegar o carro, vai dirigir e vai deixar ele do lado. Um beijo, Anderson Tavares. Que seus dias sejam longos aqui na Terra e que Deus te abençoe, realize todos os seus sonhos, continue sendo esse profissional competente. Vale um beijo coletivo, bem, gente. Um beijo coletivo. Um beijo coletivo vai em Porto de Estavares, setembro de aniversário hoje. Beijo coletivo. E aí a gente não pode esquecer também aqui no Rui, a gente não pode esquecer, ontem o Matias lá da FBN, o Vanderlão Matias, pediu também pra gente mandar um beijo pra ele. Walter Frota, Matias, obrigado por acompanhar aqui o programa da comunidade, eu sei que você não perde. Então, um beijo pra você e pra toda a comunidade do Petrópolis que também acompanha o programa agora. Ó, Greg, gostaria de abrir esse pato nesse momento aqui pra um beijo muito especial, gostaria que vamos dar também um beijo coletivo. Uma pessoa que, assim, me encantou desde o primeiro momento que ela veio ao mundo. Desde o primeiro, do início, que ela já estava ali se mexendo na barriga da mamãe dela, ela me encantou, já despertou ali toda a minha paixão. Então, tá aí, ó, aqui na tela. Sabe quem é essa aqui, Priscila? Quem, Walter? Essa aqui vai ser a redeira das minhas dívidas. Ah, é? Das dívidas, Walter? É a Áurea Maria, é a redeira do meu reino. É a Maria? Áurea Maria. Áurea Maria, muito estilosa, né? Quantos anos, Walter? Oito anos de idade. Oito anos de idade? E aí, agora eu gostaria de muito de conversar com a Maria, né? Olha só, a ruquinha dela. Eu queria perguntar dela como é que ia ter um pai desse, meio maluco, meio... Meio maluco, meio sério. Meio sério, é uma coisa muito complicada. E por lá. Beijo, Aurinha. Beijo, Sheila. Beijo, Vinícius, meu outro filho também, o mais velho. Agora a gente vai falar do agora premiado, porque hoje tem prêmio também, né, Walter Frota? Olha a Barbie e a Monster High. Ah, esqueci de gente, esqueci desse detalhe. A Barbie e a Monster High. Barbie e a Monster High da TV em tempo, a Cris, olha só. A gente aproveita e manda um beijo pra Cris, né? Uma editora muito competente. Legal, parabéns. O problema dela, sabe qual é, Walter Frota? O defeito da Cris? Não tenho vergonha de falar não pra quem tá assistindo aí. O defeito da Cris é que ela é perfeccionista, né? O sobe som tem que entrar e sair no momento certo. O áudio ambiente, o beijezinho tem que combinar com a narrativa do repórter. Se o repórter não interpretou direitinho aquele off, ela manda refazer mesmo. É, o profissional tem que ser perfeccionista mesmo, né, pra ser um material de qualidade. Ó, Priscila, eu vou te convidar. Vamos nós dois aqui na nossa Copa? Bora, vambora. Ó, pessoal. Pessoal, é o seguinte. A gente tá trazendo vocês aqui na Copa, porque hoje o nosso agora premiado de hoje é a Peixaria do Almirante. Tá aqui, ó, tá aqui, ó, o vale aqui pra você comer, comer bem. Corre de peixe? Adoro, Walter, troca. Qual jeito? Peixe com farinha e tem que ser a d'água. Farinha d'água. Aquela que, pum, tufa no bucho. Exatamente. Mas agora o que? Peixe cozido, peixe assado. O que vier, o que vier, tô dentro. Tá aí, ó. Bota pra dentro. Peixaria do Almirante aí, pessoal. Olha só os pratos deliciosos aí com peixes. A gente tem outros cardápios também que são servidos lá na Peixaria do Almirante. Seu Sidney, dona Carla, grande beijo a todos aí da Peixaria do Almirante. A todos os profissionais da Peixaria do Almirante. Tá aí, ó. Olha esse cozidão aí com o ovinho cozido. Gostou? A gente tem esse vale, né, Walter Prota? Quem tá assistindo pra alguma da comunidade aí, tá... Ô, deu pra dar uma olhada aí nessas delícias que só a Peixaria do Almirante tem. Dá pra concorrer, então, aí, o vale almoço pra duas pessoas. Quando o espectador ligar pra participar da promoção, como é que ele deve falar? Aí você pode dar dica. Alô? É alô? O de casa. Como é que eles vão responder? Alô, quem tá falando? E eles vão responder o quê? Peixaria do Almirante! É isso, pessoal! E aí, já dá pra convidar, né, ali o namorado, a namorada, o marido, pra se deliciar no peixe. Agora, o problema, Walter, é quando o marido não gosta de peixe. Esse é o meu caso. É o teu caso, né? Maia não gosta de peixe, e aí, nesse caso, como eu sou gulosa, daria pra eu comer... Come sozinha, né? Ah, mas sem nenhum problema. E aí, serve depois o ovo frito pra ele, fica tudo certo. Ó, a Peixaria do Almirante fica lá no Santo Antônio, tá, pessoal? É só procurar lá, Peixaria do Almirante, e aí você vai ter esses pratos deliciosos com os preços de peixes regionais. A Peixaria do Almirante, Walter Frota, pra quem não sabe onde está localizada ali, ela fica na Avenida Padre Cavaleiro Martins, número 980, próximo da Câmara. A peixaria funciona de segunda a segunda, das ontem da manhã, às 4 horas da tarde. Então, não tem como dar desculpa se o almoço, né, passou a hora do almoço, já são 2 horas, 3 horas da tarde. Aí a pessoa pensa, não tem restaurante mais aberto. Vou comer resto, né? É difícil encontrar restaurante 3 horas da tarde, mas aí a Peixaria do Almirante funciona até 4 horas, e aí dá pra você ir lá, dar uma passadinha por lá, e se deliciar aos peixes, né? Sabe o que eu acho legal aqui no programa da comunidade? É o seguinte, que as mulheres aqui, de vez em quando, elas incorporam realmente as mulheres, e falam que só... Olha aí, Ingrid, tu tá vendo, Ingrid? Parabéns, parabéns. Tu tá vendo isso? Ele tá falando de você, Ingrid. A Ingrid é a nossa produtora, que ela tá aqui no ponto, falando todo o tempo, sabe? E aí o Walter Proto tá falando. Olha a polícia chegando aí. Vou pedir licença aqui pra mostrar a ganhadora de ontem. Vamos mostrar aqui a ganhadora do prêmio de ontem, de terça-feira, desculpa. Mostra aí. Ah, é, da Carol Beauty Center, tá aqui, ó. Ela que vai ficar lindando. Ela é lá do município de Iranduba, né? Né, essa? Lá de Iranduba, olha só. Ela ganhou vale de 100 reais, né, Walter Proto? Vai ficar mais bonita ainda. Mais bonita, dá pra aproveitar e fazer as unhas, colocar o cabelo aí alinhado, fazer aquela make, dependendo do que ela quiser fazer, dá pra fazer, né, Raúlena? A Raúlena, então, veio aqui, ligou, falou, é, Carol Beauty Center, onde o lugar de mulher bonita, tem nome, endereço certo. E aí, ganhou o vale presente de 100 reais. E ela vai, e ela vai dar esse vale aí pra mãe dela. Ela chegou aqui dizendo que vai dar pra mãe dela, parabéns, então, a Francineide, que é a mãe dela, parabéns pra Francineide, que ganhou esse prêmio, parabéns pra Raúlena, aí de, de Iranduba. Ó, pessoal de Iranduba, participem aí também, aqui do nosso agora premiado. Beijo aí, atores de Iranduba, do Cacau Fireira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segue em frente aí, são 11 horas e 12 minutos, programa da comunidade que tá no ar, ao vivo, aqui pela TV em tempo, trazendo muita informação. Bem, lembrando aí, né, antes da gente começar a falar aí das notícias, dos destaques do programa, a gente tem uma foto aí, aqui, Rúdia e Vanley, da Cristiane Gomes, lá da Alvorada, coloca aí na tela. Essa é a de duro da vovó Tereza, viu, gente? Olha aí, ó, a ganhadora do bota da vovó Tereza de ontem. Foi uma torta de morango, né, Walter? Tava linda, né, bem, bem caprichada mesmo, pessoal aí da... Um aroma irresistível, acredito que o sabor também não tava tão diferente não, viu, Walter? Todo o produto do bota da vovó Tereza são gostosos aí. Nossos amigos aí, o seu Salu e a dona Verônica, parabéns, bom dia pra todos aí do bota da vovó Tereza. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui, ó. São 11 horas e 3 minutos e o programa agora destaca as notícias do programa de hoje. Olha a quadrilha presa com drogas e armas na Operação Sem Fronteira, deflagrada pela Polícia Civil. Entre os suspeitos, um adolescente de 16 anos. Temos também latrocínio. Um rapaz de 22 anos foi assassinado durante um assalto a um mercadinho da mãe dele no Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. A gente vai trazer os detalhes desse caso aqui no programa da Comunidade. E a gente relembra também que ainda esse ano, aquele rapaz que era o Mr. Amazonas, né, que o modelo, né, que o Amazonas também reagiu a um assalto e também foi morto. Muitos assaltos, muitas pessoas que reagem a esse tipo de crime terminam morrendo, né, e aí se torna aí o crime de latrocínio. E a gente vai trazer esse caso aqui como destaque no programa da Comunidade. A gente vai destacar também que tuberculose preocupa órgãos de saúde aqui na capital. Números de casos têm aumentado e exige a atenção dos especialistas e pacientes. A gente também traz denúncia da comunidade. Um fio de energia elétrica rompeu na comunidade da Charpe, na zona leste de Manaus, e por pouco, uma pessoa ali não acabou sendo ferida, os moradores ficaram extremamente assustados. É um problema que não é de hoje e nós vamos trazer os detalhes desse assunto aqui no programa da Comunidade. A exemplo daquele outro incidente que aconteceu também com um fio de alta tensão que se rompeu no momento que estava acontecendo um bingo aqui na zona leste da cidade. A gente relembra também esse caso e a gente traz como destaque esse perigo aí que as pessoas correram em decorrência desse fio de alta tensão que se soltou. A gente vai para Parintins falar com o Tadeu de Souza porque ele vai trazer informações da ilha. Lá o morador de Parintins, por pouco, viu gente, por muito pouco, não caiu naquele golpe. Golpe do prêmio, né, do sorteio de um prêmio de quanto? 75 mil reais. Já pensou, Walter Frota? Aí em anos de crise econômica, a pessoa não tem como pagar ali a conta de água, a conta de luz, o gás que aumentou, nós demos essa informação ontem, e aí alguém liga para a pessoa, né, para o cidadão e diz, olha, você ganhou 75 mil reais. O que você diria, Walter Frota? Olha, sinceramente, precisa ter o pé no chão para entender. Se eu não participei de nenhuma promoção, tem que ter muita cautela nesse momento. O certo é que esse golpe se espalha não só aqui no Amazonas, mas pelo Brasil inteiro. Muita gente prometendo milhões aí em prêmios que a pessoa não está participando. E a gente segue aí com os nossos destaques do programa de hoje também, porque hoje a gente abre espaço para o pódio, né, para trazer aí o resultado dos jogos aqui do campeonato amazonense. Tem entrevista acontecendo aqui no estúdio. Isso no nosso quadro pódio com o emifador daqui a pouco no programa da comunidade, viu Priscila? E é com esses destaques que o programa da comunidade abre mais uma edição do programa agora, desta quinta-feira, 22 de setembro. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Só um instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho